Bom dia a todos novamente. Espero que vocês tenham gostado das apresentações, pelo dinamismo das perguntas, do feedback que nós temos tido. Parece que nós acertamos os temas. No primeiro painel, nós tratamos da lei anticorrupção, que está em vigor desde fevereiro deste ano, praticamente, que nós temos acompanhado, que ainda é um tema que não gerou ainda muita comoção das empresas, e nós justamente tentamos provocar aqui para levantar essa discussão. O doutor Manuel apresentou também os principais projetos de lei que afetam o setor no Congresso, e que nós estamos acompanhando para alertá-los também dos problemas que, eventualmente, podem advir. Tratamos também do E-Social, que está para ser implementado em breve, também vai afetar bastante a vida das empresas. A gente espera que facilite, em termos da diminuição das obrigações acessórias, mas, por outro lado, a gente sabe que vai ser mais engessado para as empresas poderem trabalhar com o jeitinho brasileiro. Então, é importante que vocês se preparem para essa mudança. No painel de tecnologia, abordamos aí, na primeira apresentação, o software como serviço, que é uma tendência, então, para que a gente possa se preparar. Quem ainda não começou, que defina um projeto para migrar para essa linha. Tratamos também de internet das coisas, que fatalmente vai afetar os nossos negócios, principalmente as nossas vidas. E, por fim, o Gerson deu aí um panorama da evolução digital e como é que isso tem afetado a vida das pessoas. A gente sabe que, em função do tempo, não é possível a gente abordar outros temas que a gente gostaria, que seriam também tão importantes quanto esse, mas a gente espera, em eventos individuais, poder trazer também essa provocação de temas como o marco civil, que também já está afetando a vida das empresas e que a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento de como se preparar e como se adequar às exigências que já estão valendo do marco civil e tantos outros temas que afetam o setor. Queria começar a apresentação que nós fazemos aí todo ano, atualizando os senhores aí do perfil dos associados da ABS. Então, hoje nós já somos quase 1.600 empresas, entre associados e afiliados, espalhados por 21 estados da federação. A gente estima que esses associados, hoje, somem um faturamento da ordem de 20 bilhões de dólares, gerando algo em torno de 120 mil postos de trabalho espalhados pelo país. E, se vocês analisarem o perfil de associados, a grande maioria, 86% deles, 86% deles são... Deixa eu apertar o botão errado aqui. Você pode voltar na apresentação para mim, por favor? Na verdade... Na verdade... Mais um... Só voltar no modo de apresentação. Está com os slides aqui do lado. Se a gente analisar aqui, 86% das empresas são consideradas... micro ou pequenas empresas são empresas com menos de 4 milhões de reais de faturamento ao ano. Se a gente entender um pouco esse faturamento para as empresas que têm um faturamento de menos de 10 milhões, a gente chega aí no número de 92% dos associados. Nós temos também empresas de grande porte, nacionais e estrangeiras, como Totos, Stefanini, também Microsoft, Adobe, Autodesk e muitas outras. Mas essas empresas, principalmente as estrangeiras, estão sempre baseadas no país, gerando recursos no país, gerando riqueza, arrecadação tributária, e, principalmente, gerando postos de trabalho. Acho que não voltou aqui no modo de apresentação ainda. Não sei se eu tenho que apertar aqui algum botão. Acho que agora sim. Obrigado. Estava tentando procurar aqui o... Ah, está. Me avisa quando estiver disponível para eu poder voltar. Então, basicamente, esse é o perfil dos nossos associados. A gente vem crescendo ano a ano. A gente gostaria de ter um número maior. Para isso, a gente está trabalhando no aumento da oferta de serviço. Vou mostrar já para vocês. Para vocês poderem conhecer os principais serviços que a gente tem colocado. Um deles foi a reformulação do portal da entidade, que está muito mais agradável de ler, onde a gente procura incluir informações relevantes para o setor. Inclusive, também, uma área específica para ter um acesso entre os associados, em termos de busca de informação, que tipo de produto cada empresa comercializa. Nós temos também um serviço que é muito utilizado, que é o de assessoria jurídica, complementada pelos orientadores jurídicos. O doutor Manuel falava há pouco para vocês. Esse é um serviço que é muito requisitado pelos associados, que acabam tendo a oportunidade de esclarecer dúvidas básicas, sem a necessidade de recorrer diretamente a um escritório de advocacia. Podem esclarecer as dúvidas principais e iniciais para orientar o seu trabalho. Os orientadores, que acabam se tornando uma referência de mercado também, orientando tributação, orientando outros aspectos jurídicos também, que influenciam o nosso negócio. Nós temos também a parte de certidões, também que já se tornou uma referência, as certidões da ABE são reconhecidas pelos principais órgãos de governo nas diversas esferas, municipal, estadual e federal. Nós temos também a parte de estudos, nós vamos apresentar em seguida o estudo do mercado brasileiro de software, que é uma pesquisa, um trabalho que nós começamos em 2005, na minha primeira gestão, com base em uma pesquisa realizada pelo IDC, que foi eleito como o Instituto a realizar esse trabalho para nós, porque eles fazem essa mesma pesquisa em algumas dezenas de países, e isso é importante para que nós possamos conseguir fazer a comparação de resultados do que nós estamos tendo aqui no Brasil com relação a outros países, como é que nós estamos saindo, como é que nós estamos evoluindo. Eu vou apresentar em seguida para vocês. Nós temos também um trabalho bastante importante, já posso continuar aqui? Nós temos também um trabalho bastante importante, que é o de parcerias, vocês receberam no material, tem um folheto da Caesbra, nós apresentamos para vocês, no ano passado, na edição do ABE Software Conference, foi um convênio firmado com o Bradesco Saúde, de plano de saúde oferecido aos associados, em condições bastante especiais, nós temos associados que, dentro do mesmo plano, comparando o que eles vinham pagando para o plano da ABE, com uma redução de algo em torno de 35%, quer dizer, uma redução bastante significativa, o plano tem crescido, nós já estamos com um número expressivo de vidas, e com um número de consultas já grande, estão completando um ano agora, agora em setembro. Então, essa foi uma parceria que foi muito boa para os associados. Uma outra parceria que nós estamos lançando agora, na verdade, o lançamento oficial foi na semana passada na região sul, no dia 4 em Florianópolis, e no dia 5 em Porto Alegre, e nós devemos fazer nas próximas semanas em Curitiba, foi essa linha de financiamento que a nossa Diretoria de Inovação e Fomento conseguiu junto ao BNDES. Na verdade, parece mais uma linha de financiamento, dentro de tantas outras que o BNDES já tem, mas eu não sei se vocês se recordam, no ano passado a gente apresentou uma pesquisa que foi realizada junto aos nossos associados, procurando identificar necessidades, dificuldades em se conseguir acesso a recursos, e com base nisso, desde o início desse ano, a Diretoria de Inovação e Fomento tem trabalhado junto ao BNDES, e nós lançamos na semana passada o MPME Inovadora. O que é isso? É a micro, pequena e média empresa inovadora. Qual é a grande diferença dessa fonte de financiamento? É que é uma fonte de financiamento automática, ela não depende de projeto específico, ela é voltada para uma empresa e não para um determinado projeto, basta que a empresa consiga se enquadrar dentro dos critérios do BNDES, do que é empresa inovadora. Eu não tenho detalhes de cabeça aqui, mas, por exemplo, como requisito de empresa inovadora, uma das condições pode ser uma empresa que passou por uma incubadora. Uma empresa, por exemplo, que sofreu ou teve algum investimento de algum fundo reconhecido pelo BNDES como fundo que investe em empresa inovadora. Uma empresa desenvolvedora de software, por exemplo, que tem o seu software registrado no INPI. Então, esses são alguns dos critérios para que o BNDES identifique essa empresa como uma empresa inovadora e, portanto, passe a ser candidata à obtenção desse recurso. Quais são as condições? Primeiro, a taxa de juros. Até 31 de dezembro desse ano, a taxa de juros é de 4%. Eu até brinco que, durante o voo para Florianópolis para nós fazermos o lançamento, eu podia jurar que eu ia chegar e o BNDES ia apresentar uma TJLP, algum tipo de correção adicional aos 4%. Na verdade, essa taxa de juros, a taxa de juros real, não tem nenhuma correção monetária, nenhuma outra atualização, inclusive nessa taxa já está incluída a taxa do agente, ou seja, esse é o juros que a empresa vai pagar, 4% ao ano, considerando que, provavelmente, esse ano nós vamos ter uma inflação de 6,5%, ou seja, bem abaixo da inflação que nós vamos ter esse ano no país. O prazo de financiamento pode chegar até 120 meses, não que seja 120 para todos os valores, todos os financiamentos, mas ele pode chegar até esse montante. Pode ter até 48 meses de carência, que é bastante interessante, também outro ponto que nós identificamos na pesquisa, que era muito questionado pelas empresas, é a parte de garantia, então essa parte foi flexibilizada, logicamente ela depende de negociação com o agente financeiro, para toda a região sul foi escolhido o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que nos acompanhou tanto em Florianópolis, quanto em Porto Alegre, e vai nos acompanhar também em Curitiba. A outra novidade é que nós estamos lançando também esse plano nas próximas semanas para o Estado de São Paulo, estamos fechando com o agente financeiro, então logo tenhamos fechado, nós vamos anunciar para vocês e convocá-los para uma apresentação sobre esse projeto. Outro critério é que as empresas sejam empresas nacionais, baseadas aqui, e tenham um faturamento do grupo de até 90 milhões. O BNDES destinou para esse fundo, para essa linha, 300 milhões de reais, o teto de financiamento é 20 milhões por empresa, e o BNDES tem um compromisso de que, caso a gente consiga utilizar todo esse recurso, ele pode alocar, do orçamento de 30 bilhões que o banco tem até o final do ano, ele pode alocar um recurso adicional para a gente poder financiar mais empresas. Então, pela primeira vez, a gente está vendo um movimento onde nós estamos buscando empresas para aderirem ao financiamento. A nossa expectativa é que a gente consiga esgotar os recursos que foram destinados e precisa de mais para que isso vire uma forma de a gente conseguir, nos próximos anos, novas fontes de financiamento em condições semelhantes. Então, eu convido vocês a conhecerem melhor assim que a gente estiver fechado aqui em São Paulo também. Curitiba deve entrar nas próximas semanas. Vai ser uma linha que, para quem tem interesse, bastante interessante e difícil arrumar, mesmo dentro do BNDES ou qualquer outro órgão de fomento, condições semelhantes a essa que a ABS conseguiu negociar com o BNDES. Então, isso é mais um serviço aos nossos associados e nós vamos estar suportando os associados, ajudando no esclarecimento de dúvidas, para que a gente garanta que todas as empresas associadas que tiverem interesse na linha de financiamento consigam o recurso. Bom, entrando no estudo, esse é um estudo que a gente já divulga há 10 anos, como eu comentei no início, vocês devem ter visto na mesa de vocês, desculpe, na cadeira de vocês, esse material impresso que chegou ontem, eu ainda não tive a oportunidade de ver direito, mas ele está aqui. Todos os dados que eu vou estar apresentando aqui para vocês estão nesse material impresso, então não precisam se preocupar em anotar. Eu, inclusive, alguns slides vou acabar passando mais rapidamente, em função do tempo que a gente tem. Eu tenho alguns convidados aqui também que eu gostaria de trazer ao palco. Então, peço desculpas se eu acabar passando por alguma informação importante rapidamente, mas todo esse material contém os dados que eu tenho aqui nos slides e nós vamos disponibilizar a apresentação também para vocês no portal, assim que a gente acabar o evento. Os investimentos em TI, que a gente considera três grandes verticais, software, serviços e hardware, somaram no ano passado, no mundo, 2,05 trilhões de dólares. Foi um crescimento de mais ou menos 4,8% com relação ao ano anterior. E o Brasil ficou na sétima posição com 61,6 bilhões de dólares em investimentos nessas três verticais. Como vocês podem reparar, em primeiro lugar, Estados Unidos, depois Japão, China, Reino Unido, Alemanha e França. A expectativa é que o Brasil supere a França, não nesse ano de 2014, mas em 2015. O Brasil vem crescendo dois dígitos desde que a gente começou a publicar esse estudo. A França, esse ano, praticamente não teve crescimento. A previsão para o ano passado, desculpe, quase não teve crescimento. A previsão para esse ano de 2014 é de um crescimento de menos de 2%. Então, o Brasil, a continuar com esse crescimento de dois dígitos, deve superar a França e se tornar a sexta maior potência em termos de investimento em TI. Eu disse que a média de crescimento mundial foi da ordem de 4,8%. O Brasil cresceu no ano passado 15,4%, que foi mais do que o triplo do crescimento da média mundial, um crescimento bastante expressivo, e que coloca o Brasil nessa posição de destaque nos investimentos em TI. Se a gente analisar a América Latina, os investimentos na região somaram algo em torno de 130 bilhões de dólares. O Brasil ficou com um pouco mais de 47% desses investimentos. Só para dar um panorama para vocês da perspectiva do crescimento do Brasil em termos de importância na região, quando a gente iniciou o estudo há 10 anos atrás, o Brasil representava algo em torno de 36% da região, hoje já representamos mais de 47%, e esse número tem crescido ano após ano, seguido depois pelo México, Argentina e Colômbia. Fazendo a divisão dos 61,6 bilhões de dólares investidos no Brasil, hardware fica com 36,5 bilhões, serviços com 14,4 e software com 10,7 bilhões de dólares. Esse ano em especial, ano passado, nós tivemos um crescimento da participação de hardware, que está em torno de 58% hoje, ele já foi menor. Como vocês sabem, o grau de maturidade de um país se mede pela proporção que ele investe em software e serviços, quanto maior a proporção de software e serviços e menor a participação de hardware, maior é o grau de maturidade do país. O Brasil vinha evoluindo bastante nessa progressão do crescimento de software e serviços. Por isso, ano passado, nós tivemos um fenômeno que já aconteceu há três ou quatro anos em outras regiões, que foi o crescimento da venda de tablets e smartphones. O ano passado foram mais de 130% de crescimento em cada um desses dois devices, o que acabou puxando muito o crescimento de vendas de hardware, fazendo com que a participação de hardware crescesse nesse ano passado. Se a gente dividir por região, esse é o espelho que a gente vê dos investimentos na região, a região sudeste com a grande maioria dos investimentos, em segundo lugar, centro-oeste, seguido pela região sul. Se a gente olhar só a parte de software, coluna dos 13,43, a gente pode observar que a região sul, na vertical de software, fica em segundo lugar, passando à frente da região centro-oeste. Só um detalhe. Aqui os principais pontos, o crescimento do país, da ordem de 15,4%, a expressiva representatividade na região, 47,4%, na região América Latina. A representatividade do setor, que já foi da ordem de 1,6% no PIB mundial de TI, hoje é de 3%. E a base de computadores de mais de 70 milhões de devices, com 105 milhões de usuários de internet, o Brasil já é o terceiro maior país em termos de número de usuários de internet, com um potencial grande de crescer, passando para um número bastante maior. O Brasil tem hoje, mais ou menos, uma penetração de acesso à internet em torno de 50%. Nós somos um pouco mais de 200 milhões de habitantes, com 105 milhões de usuários, mas nós ainda temos uma carência muito grande de banda larga. Só 37% desses usuários têm banda larga, também, que é um grande desafio para o país. Se nós olharmos para os países que estão à nossa frente, nós vemos que a taxa de penetração de internet na população é bem maior, varia entre 70% e 80%. Se o Brasil chegar perto desses patamares, ele pode ter um crescimento bastante grande, o que é interessante para o setor, em termos de potencial e de oportunidade. Falando um pouco só da vertical de software e serviço, isolando a parte de hardware, esse é um quadro que mostra os investimentos nas divisões de software e serviço, destacando a parte de exportação também de software e serviço, nas duas vertentes. E aqui nós passamos a incluir, então, nesse gráfico, o número não bate com os anteriores, porque aqui nós consideramos também exportação. Nos dados comparativos entre países, os investimentos em exportação não são considerados, porque a exportação de um país é consumo de outro, e como está sendo considerado como consumo de outro, se nós considerarmos exportação, consideraríamos duas vezes o mesmo montante. Então, nesse quadro, só para nós termos uma visão mais completa, nós temos também a parte de exportações. E vocês têm detalhado no caderno. Aqui a taxa de crescimento das verticais software e serviço ao longo dos anos, sempre crescendo também perto dos dois dígitos, à exceção de 2008, 2009, quando nós tivemos o problema da crise, mas, ainda assim, os investimentos totais em TI, incluindo a vertical de hardware, nós tivemos um crescimento superior a dois dígitos. Comparando também com o resto do mundo, o Brasil fica em oitavo lugar nos investimentos em software e serviço. A China nos passou no ano passado, mas os números são bastante próximos, 28, 25 e 24, considerando também a Austrália, que está logo atrás do Brasil. Nós temos também, considerando as empresas, as empresas identificadas no estudo, mais de 11 mil, a grande maioria delas, 50% estão dedicadas à comercialização, 26% dedicadas à parte de serviços, e 24% ficando dedicados ao desenvolvimento de software. Também, se nós, dentro desse universo de desenvolvedores de software, analisarmos o porte das empresas, nós vemos que bate muito com o perfil dos associados da AABES, considerando as empresas com menos de 99 funcionários, podendo ser consideradas micro e pequenas empresas, nós temos 93,5% das empresas, o que bate muito próximo com os 92% que nós temos no perfil de associados da AABES. Aqui, eu vou passar aqui rapidamente, nós temos também no estudo a segmentação por tipo de aplicativo, por vertical que mais consome, finanças e a parte de serviço e telecom, ficando com mais de 50% da fatia, e na parte de serviço também, como é que nós dividimos esses investimentos. Incluindo a parte de telecom, o Brasil investiu 162 bilhões de dólares, ficando na quinta posição, perdemos a quarta posição no ano passado para o Reino Unido, mas estamos bem próximos também, muito em função também, provavelmente, de ajuste cambial. Aqui um quadro que não vai dar para vocês verem aí, mas que ele vai refletir os principais números que vocês costumam ver na imprensa. Uma hora vocês vão falar em 61, depois 162, daqui a pouco aparece com 222. Então, procurei ter um quadro que a gente reproduz no material, que eu acho que foi feliz em identificar o que é investimento em TI, o que é investimento em TIC, e TIC mais outros. Então, 61,6, 162 bilhões e 222. Boa parte dos números que vocês vão ver circulando no mercado vão se enquadrar numa dessas três condições, ou nas suas versões em reais, considerando aí o dólar constante do IDC próximo a 2, considerar 120 bilhões de reais de investimento em TI, 320 em TIC e 440, 444 em TIC, mas as outras, a parte principalmente de TI desenvolvida em house, que a gente mede aqui no Brasil. As principais tendências, também já foi bastante, bastante explorado aqui pelos palestrantes que me antecederam, mas eu acho que fica clara a oportunidade que a gente tem para o nosso setor, olhando as tendências que a gente ouve aí no mercado, quer dizer, uma grande oportunidade com Big Data, com Cloud, com terceira plataforma pregada pelo IDC, a parte de mobilidade com desenvolvimento de apps, enfim, o nosso setor tem bastante oportunidades aí pela frente. Em termos de perspectiva de crescimento, a expectativa para esse ano é um pouco mais conservadora do que foi para 2013, a expectativa é que o mundo tenha um crescimento um pouco menor, da ordem de 4,6%, e o Brasil algo em torno de 12%. O Brasil continua com o crescimento expressivo, quase três vezes o crescimento mundial, se vocês olharem a França no caderno, que aqui não vai dar para ver, mas vocês vão ver o crescimento menor que 2%. Então, essa é a expectativa que se tem para o crescimento do setor, apesar do crescimento econômico esperado para o país eventualmente ficar abaixo de 1%, o setor de TI, até vou falar em seguida, a importância e a oportunidade que tem aqui para a gente. Queria compartilhar com vocês aqui alguns dados da indústria de IPC, esses dados não estão no material, mas vão ficar na apresentação. Em 2013, nós tivemos a comercialização de mais de 57 milhões de devices. Para 2014, a expectativa é que a gente comercialize 71 milhões de devices. E vocês podem perceber aí o crescimento ainda expressivo da venda de tablets e de smartphones, não da ordem de 130, como foi no ano passado, mas superior a 34%, ainda para este ano. E um outro dado curioso, se a gente analisar os dados de 2010, tablets e smartphones representavam nessa indústria algo em torno de 25% no Brasil e 45% no mundo. Em 2014, se confirmarem esses dados, essa expectativa, o Brasil deve fechar com uma participação de tablets e smartphones da ordem de 81% contra uma média mundial de 83%. Só para dar uma dimensão da importância desses novos dispositivos no mercado. Parte de violação de direito autoral, uma das grandes bandeiras da entidade, desde a sua fundação, foi combater o crime de violação à propriedade intelectual, o crime de pirataria. Se vocês repararem nesse gráfico, quando nós começamos a combater esse crime, na década de 1980, o índice de pirataria era superior a 90%. O último dado que nós temos é de junho agora, com base na pesquisa da BSA com o IDC também, o índice caiu dois pontos percentuais, o último dado que a gente tinha de 2011, e a gente vem conseguindo crescer, principalmente nos últimos anos. E mesmo com a queda, a gente ainda continuou com uma perda bastante alta no setor, porque o mercado tem crescido, então, mesmo reduzindo percentualmente o índice, a gente ainda tem uma perda bastante expressiva, mas o Brasil hoje está sete pontos, nove pontos percentuais abaixo da média da América Latina, que é de 59%, e sete pontos percentuais acima da média mundial, que é de 43%. Tem muito trabalho ainda para ser feito, a entidade está bastante engajada, participa do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, tem um comitê dedicado a tratar desse tema, então, esse é um tema que ainda a gente procura trabalhar para proteger a propriedade intelectual dos nossos associados. Pautas e propostas. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o Jornal Valor de hoje, vocês receberam na cadeira de vocês, vocês devem ter esse documento, que eu não tenho nenhuma pretensão que vocês leiam na tela, que se já estava difícil ler a letra pequena dos gráficos, imagina um documento desse. Mas o objetivo desse documento, primeiro, eu queria destacar o pioneirismo, o fato de, pela primeira vez, a gente ter uma proposta elaborada por três entidades, bastante representativas do setor de software, do setor empresarial de software, do setor de TIC no Brasil, montando uma proposta conjunta, uma proposta bastante objetiva, onde a gente faz pleitos direcionados e logo seguidos de expectativa de resultado, são pleitos bastante factíveis, é uma pauta muito atualizada, localizada, voltada para a necessidade do setor de TIC no Brasil, é uma pauta apartidária, quer dizer, vai ser entregue a todos os candidatos à presidência da República, ou aos principais, a alguns candidatos a governo do Estado, a candidatos no Congresso, a candidatos nas assembleias estaduais, dos principais estados do país, com o objetivo de que a gente tenha foco no que o setor entende que realmente é importante. Eu dei uma entrevista no intervalo, e a pergunta foi, se você tivesse que resumir esse documento numa página, ou num pleito só, o que você faria? A escolha foi escolher o setor de TIC como setor prioritário para o país, assim como ele de fato é, assim como é a indústria automobilística, o setor agrícola, a gente entende que o Brasil é um... o Brasil tem que ter o TIC como uma prioridade nas suas ações, o país que na última década teve um crescimento médio de algo em torno de 2% a 3%, por conta de uma sobra que nós tínhamos de força de trabalho, por algum resíduo que a gente tinha de infraestrutura, que hoje nós não temos mais. Nessa mesma década nós tivemos praticamente nenhum ganho de produtividade, e se o Brasil quer continuar crescendo de forma sustentável, precisa ganhar produtividade. E ganhar produtividade significa investimento em infraestrutura, significa investimento em inovação, e investimento principalmente em tecnologia, para que a gente possa conseguir esse ganho de produtividade que o Brasil precisa para ter a competitividade no cenário internacional. Então, eu já esgotei meu tempo, eu queria deixar esse pano de fundo.